Fala rapaziada, tudo bom? Hoje eu comprei um mouse novo, na verdade faz uns 3 dias que ele tá aqui Os dois últimos vídeos do canal foram usando esse mouse, que é um Lanzu Atlantis Que absolutamente ninguém que joga Fortnite usa, mas eu sou diferentão e eu comprei E aí eu tô usando, meu G Pro tava dando muito problema e minha vida tava meio chata também, sabe? Eu falei, mano, eu preciso de mudanças, vou comprar um mouse novo Olha a diferença de formato dos dois, tipo, o Lanzu é muito mais gordo Ele preenche muito mais a mão, então se você tem mãozinha, não compra esse mouse, não vai dar certo Eu acho que minha mão é meio média e assim, funciona pra mim Vamos jogar e conversar um pouco sobre esse mouse, antes eu quero mostrar uma parada Olha essa vó, ela tá usando aquele item de cura, o Fizz, não sei o que Muito bom Não dá a cara, ele tem uma sniper, meu amigo É isso Os caras sempre dão a cara, velho, não aguento Deixa seu gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, code Derequito na loja, sabe? Se você for comprar alguma coisa aí, ou mesmo se não comprar nada Eu te amo e vamos ver se eu sei jogar com esse mouse Que na real eu sei, porque os últimos vídeos foram com esse mouse Mas assim, foi uma adaptação meio estranha, sair do G Pro pra vir pra esse aqui Por alguns motivos, e assim, esse mouse, por mais que ele seja maior, ele é mais leve também E assim, ele é bem mais leve, ele, mano, ele vai, tá ligado? Tem um cara aqui Au Uou Uou Mano Tem que acertar outro Nossa, meu, 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 meu Esse é o melhor mouse da história Não tem como, esse cara sabia jogar, viu? Ele jogou aqui do jeito Uou Toma, amigão Tem cara aqui Ah não, velho Sai com isso, irmãozinho Uou Eu errei Nossa Essa partida já começou toda estranha aqui Comprou um kit, eu amo esse jogo Mas então, esse é um mouse que eu tô gostando muito Ele tem uma versão mini Que assim, eu acho que se aproxima mais do G Pro Se aproxima mais, mas ele é menor que o G Pro Se eu não me engano E aí, eu fiquei pensando Eu realmente quero um mouse menor que o G Pro E aí, eu cheguei à conclusão que não E aí, eu arrisquei Comprando a versão maior Que eu vi várias reviews E aí, tipo, a galera sempre elogiando o mouse Mas falando, tipo Ó, se a sua mão não for das grandonas Você não vai gostar muito, né? Não sei o quê A versão mini, tipo Talvez seja uma opção mais segura pra comprar, sabe? Au Levei tiro, hein? Não sei da onde, mas eu levei tiro Bom, como eu tava falando Eu gostei muito do mouse Mas acontece que ninguém Que joga Fortnite usa ele E eu não sei exatamente o porquê Mas eu imagino que tem a ver com os botões laterais Que eu acho que, tipo Você tem que apertar um pouquinho mais forte Do que o meu antigo mouse E tem muita gente que builda com o mouse, né? Que não é o meu caso Até porque eu não jogo com build E mesmo quando eu jogo Que é o vídeo de amanhã, né? Porque eu vou jogar ranked Eu não tenho teclas pra buildar no mouse Eu buildo só no teclado, né? Então, eu não tenho necessariamente esse problema Mas, assim, eu não sei também se é um problema Eu tô falando que os botões laterais São mais durinhos do que o G Pro Mas, assim, eu tô falando isso Porque eu vi um cara falar E aí isso entrou na minha cabeça E eu acho que o cara tá certo Mas Será que se ele não falasse isso Eu iria estar comentando sobre isso? Eu não sei Eu, sinceramente, eu não sei Talvez sim Talvez sim Mas, com certeza, as coisas que mais mudam É o mouse É o mouse É É o peso dele Tipo assim, ele é muito, muito leve E o formato Tem um cara ali Mano Vamos ver se eu consigo acertar uma snipada bonita nele Pula Ui Eu vou lá Eu sou desses mesmo Tem outro cara aqui Ok Eu juro que o problema sou eu, tá? Não o mouse Ok Au Que legal Que legal Eu não mostrei a parte de baixo dele, né? Olha, mó bonito Olá Uma Que Aconteceu aqui? Eu não Eu não fiz isso Que susto, velho Eu acho que eu desci apertando o botão E aí ele já entrou Ok Uma coisa que eu não posso esquecer de falar É sobre o scroll dele Scroll, né? Isso aqui Olha, ele definitivamente é melhor Do que o do G-Pro Pelo menos no sentido de Assim Eu sinto Cada rolada Ok Sabe? Cada tech, tech, tech Eu sinto É engraçado Porque quando esse mouse chegou Eu pensei tipo Hum Não sei se eu vou me acostumar Talvez ele esteja realmente muito grande Mas assim Já no primeiro dia Eu gostei dele Mano Tem um cara Uh Foi mal Tem mais? Tem mais cara talvez Olha o cara aqui Uh Mano Estou Uh 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 Boa Pegar um medalhão Mano, eu botei silenciador na minha shotgun Oh Mano Ai Ah Ok Uma coisa que sempre me perguntam Eu nunca mostrei É minha sensibilidade Eu uso isso aqui Eu não sei Sabe Se é bom Se é ruim Eu sei que eu uso E eu gosto Entendeu? Tem um maluco ali Tem que vir aqui, né? É nozes Definitivamente Minha sensibilidade é considerada alta Mas eu gosto Eu prefiro Tipo assim Eu sou o trickshotter Desde a época do COD Sabe? Eu sempre usei a sensibilidade máxima no COD Pra poder girar Né? E no final das contas Sensibilidade é a questão de você Se acostumar Né? Funciona pra mim Eu gosto Eu uso um DPI Que também é considerado alto Que na verdade Eu desci um pouco Eu acho que com o G Pro Eu tava usando 1.550 E esse aqui eu tô testando 1.500 E eu tô gostando Eu diminuo um pouco Porque como eu falei Ele é muito leve Então abaixar o DPI Foi algo que Sabe Fez sentido pra mim Ai Ai Aparece Uh Eu vou aí, hein Tipo assim Eu não quero saber, não Mano Uou Pô, botei silenciador nessa shotgun E eu já tirei ela Parabéns pra mim Ui Eu vou aparecer aí, hein Rola aí Ah Ah, você vai pegar outro carro Sério mesmo Que você é desses Ô, louco Vocês viram Fui fazer uma gracinha, né O cara já veio com tudo Não tem problema não Ó, eu tomo coisa Pera aí Você tá aqui, né Ou não O cara acertou um tiro E fugiu Muito legal Bom, a real é Eu me adaptei Tem gente aqui Tem cara ali Olha isso Olha isso Ai Meu mouse Mano, o que foi isso? O que Eu vou ter que ir ali Ó Meu Deus Vocês Meu personagem Piscou Vocês viram isso? O cara tem medalhão Eu queria aquele medalhão Eu vi isso no TikTok Que as vezes a imagem Faz assim Tá ligado? Isso foi bem estranho E peraí Eu tô vindo aqui Porque a galera tá tretando Morreu Me encerrando que eu acertei Essa bala Mano O que? Pera Pera O cara Eu acertei o cara Ali na real Mano Deixa eu só vazar um pouco Rapaz Tinha um cara no arbusto Eu pensei que eu tinha acertado Outro maluco Bom, tá bom, né? Impossível Nossa Nossa Ai ai Bom, deixa a galera se matar lá Eu pego isso aqui Peraí Peraí Um morreu Pra storm Bom, tô indo pra safe Sobe aqui Rapaz 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 Nossa Sai Mano Muita calma nessa hora Subi Cara aqui, ó O que? Mano Wow Uou 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 Isso aqui Tinha tudo pra dar errado Mas Deu certo Bom, é isso Eu não esperava Que eu ia gostar tanto Desse mouse Ele é muito confortável Tanto pra jogar Quanto pra navegar Na web Então é Esse é meu novo mouse Quando ele começar A dar problema, né? Porque meus mouse Sempre dá problema Eu venho aqui E xingo ele Blá, blá, blá Por enquanto Muito bom Aprovado Deixa o seu gostei Nesse vídeo Se inscreve no canal E code Derequito Na loja, tá? Se você usa Eu te amo Me ajuda muito A manter o canal TikTok, Twitter, Instagram É tudo Arroba Dereck Me segue lá, tá bom? Tchau, tchau, tchau